Eu não quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Passaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse ao seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Passaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse ao seu nome, não me abandone jamais Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Passaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse ao seu nome, não me abandone jamais Eu disse ao seu nome, não me abandone jamais Tchau.